Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Seguinte gente, esse vídeo aqui é pra gente fazer um apanhadão do que aconteceu até agora no Atlético na temporada e conversar muito sobre a real influência do Atlético no futebol brasileiro. Porque essa semana eu falei que o Atlético já era um time de chegada, né? Um time que está entre os oito melhores da Sul-Americana e acabou indo para os quatro melhores da Sul-Americana. Um time que está entre os oito melhores da Copa do Brasil. Um time que está 16 rodadas seguidas no G6 do Campeonato Brasileiro. E eu recebi vários comentários duvidando disso. Vários comentários me questionando, falando, ah, não é chegada nada. Quartas de final não é uma campanha pra se valorizar. Beleza, o Atlético chegou na primeira semifinal. Pode chegar tranquilamente na segunda semifinal. Tem um confronto contra o Santos. Hoje o Atlético tem um time melhor do que o Santos. Acho que até mesmo o torcedor do Santos se apega muito mais à freguesia histórica, a um retrospecto muito ruim do Atlético na Vila Belmiro, do que realmente uma comparação de time a time. E eu fico pensando aqui, cara, que temporada a gente está vivendo? Que temporada a gente está vivendo? O Atlético junto com o Flamengo e Atlético Mineiro são os únicos três times que estão vivos em todas as competições que começaram a disputar no Campeonato Brasileiro, na Copa Sul-Americana. Os outros dois estão na Libertadores, né? Copa do Brasil. Se eu não me engano, são dois campeões estaduais. O Flamengo no Rio de Janeiro e Atlético Mineiro em Minas. E, cara, quando você está nessa lista, junto com dois times muito ricos, dois times com elencos muito melhores que os seus, eu não tenho problema nenhum falar que o elenco do Galo e o elenco do Flamengo é muito melhor que o elenco do Atlético. E mesmo assim a gente está se igualando ali ao ponto de não ter sido eliminado de nenhuma competição. Mostra que é uma temporada incrível. Mostra que é uma temporada incrível. São Paulo já foi eliminado. Palmeiras já foi eliminado. Corinthians já foi eliminado. Fortaleza já foi eliminado. Red Bull já foi eliminado. Se você for pegar Grêmio já foi eliminado. Inter já foi eliminado. No Rio de Janeiro, Fluminense já foi eliminado. Vasco e Botafogo nem se falam. Cruzeiro nem se falam. Então a gente está lidando com um cenário que o Atlético consegue ser um sobrevivente em todas as competições e a gente tem que entender isso na visão do torcedor do Atlético, na visão de quem acompanha o Atlético. É um Atlético que consegue sobreviver perdendo jogadores importantes. Querendo ou não, mesmo depois da grande atuação do Bissoli ontem, a perda do Babi continua sendo muito importante. Querendo ou não, a perda do Vitinho vai ser sentida. Querendo ou não, reforços estão chegando no momento mais avançado da temporada. É um Atlético que vai ter que se reconfigurar. É um Atlético que não tem tanta grana. É um Atlético que acaba optando em emprestar muitos jovens. É uma temporada que tem suas dificuldades. Não é, por exemplo, a temporada do Galo que pelo segundo ano seguido se investe um caminhão de dinheiro. E o dinheiro é um fator a ser levado em consideração. Mas também a maneira que o Atlético consegue lidar com as dificuldades, a maneira que o Atlético consegue lidar com cenários que não são de só flores para ele, o cenário do jogo contra ele, o cenário da Sul-Americana, era de uma dificuldade do cacete. Era de uma dificuldade do cacete. Mesmo assim o Atlético consegue ter esse poder de reação. Eu acho que o grande mérito para o Atlético estar nessa lista com o Flamengo e o Atlético Mineiro, que é um privilégio ou uma honra sim, é essa capacidade de poder de reação, essa capacidade de reagir a momentos que o time não está tão bem, nessa capacidade de se adequar e entender que mesmo com a situação difícil esse time pode se sobressair. Porque o Atlético vem se sobressair. O Atlético vem fazendo campanhas que nem mesmo o torcedor mais otimista esperava. Se a campanha do Campeonato Brasileiro mesmo estando bem em Copas, nem o famoso ano de 2019, que todo mundo considera que é um ano extremamente fora da curva para o Atlético, foi conseguido em 2019. Então, repito, não acho que o Atlético tem o melhor time do mundo. Se a gente for falar do time titular hoje do Atlético, acho que a gente tem um grande goleiro. O Santos é um bom goleiro. Não vem na melhor fase do mundo, mas é um bom goleiro. É um goleiro que desequilibra em algum momento que, por exemplo, se precisar ter uma disputa de pênalti. A gente está falando de um Atlético que tem dois bons laterais. Rabner é muito, muito, muito bom. Eu gosto do Marcinho. É uma zaga que está precisando se acertar, mas tem um jogador como o Thiago Heleno, sabe? Você tem no meio campo um Christian, que a gente viu que é capaz de fazer, junto com o Terence também, que é outro jogador que tem essa capacidade de desequilibrar, não vem tendo o seu melhor momento com a camisa do clube, mas tem essa capacidade de desequilibrar. Na frente de Cão é muito importante. E você vai preenchendo com os coadjuvantes, sabe? Eu acho que é interessante a gente entender também, dentro desse cenário do futebol brasileiro, como o Atlético pode ser o primeiro dessa segunda prateleira. Porque entrar na primeira prateleira é muito complicado. Eu acho que a briga direta do Atlético na temporada é com o Bragantino para se sobressair em relação ao primeiro dessa segunda prateleira. É uma segunda prateleira muito boa, muito qualificada. Que você pode ter o Inter, que eu acho que o Inter vai começar a reagir no Campeonato Brasileiro. Você pode ter o São Paulo, você tem o Fortaleza, você tem o RB, você tem o Atlético, sabe? E não é todo mundo que consegue se manter nessa segunda prateleira. O Grêmio não conseguiu se manter, o Fluminense não conseguiu se manter, o Santos não conseguiu se manter. Então o Atlético vai ficando no topo. Não no cume, mas no topo, na parte de cima do armário das prateleiras do futebol brasileiro. Hoje a gente vê muitos comentaristas, jornalistas, sei lá quem, exaltando o Atlético. Mas isso é fruto de um trabalho que veio desde o ano passado. Isso é fruto de um trabalho que veio desde o ano passado. E a maneira que o Atlético consegue concorrer e competir no geral do futebol brasileiro. Não tem grandes reforços, não dá pra trazer um Huck, não dá pra trazer um Dio Costa, não dá pra trazer um Andrés Pereira, não dá pra trazer um Kennedy. Faz um trabalho organizado, faz um trabalho bem administrado, faz um trabalho que entenda bem suas limitações e consiga te oferecer soluções pra você buscar classificações, pra você buscar competitividade, pra você buscar títulos. Hoje o Atlético está atrás de títulos. Falar que o Atlético vai estar atrás de títulos faltando três jogos pra ser campeão sul-americano é loucura. É menosprezar tudo que vem acontecendo. E eu acho que essas campanhas, elas já vêm criando cada vez mais casca pro Atlético lidar, por exemplo, com a imprensa nacional, sabe? Porque hoje eu vi programa do Esporte TV, hoje eu vi programa do Esporte Ativo, da TNT Esportes agora, né? E todo mundo tratando com normalidade o Atlético chegar nisso. Mas mais do que a imprensa, mais do que a própria torcida tratar com normalidade chegar nessas fases finais de competição, o que é realmente muito importante, eu vou falar pra vocês. O que é mais importante ainda é o próprio grupo, é o próprio clube tratar com normalidade chegar em fases finais de competição. A partir do momento que o Atlético entende que vai chegar no mínimo nas quartas de final do Sul-Americano, cara, a partir de quartas de final é outro campeonato, é outro esquema, é outro tudo. É outro tudo. Eu vejo um Atlético assim, um Atlético ao Piero. Vejo um Atlético ao Piero, vejo um Atlético com cancha, vejo um Atlético com escudo. Porque até a própria Sul-Americana fala muito sobre isso, né? Até a própria Sul-Americana, ela nos denuncia isso. O Atlético chega em três semifinais na sua história. Duas em três anos, 2018 a 2021, o Atlético consegue duas semifinais. Uma foi em 2006. Então olha como tá virando rotina. E nos anos que o Atlético não chegou na semifinal da Sul-Americana, não foi porque tava na Libertadores. Sabe? Então o próprio Flamengo tem um pouco disso, né? De sequência de participações mais relevantes em Libertadores, o Galo também. Sabe? O Galo acho que ainda pode melhorar, mas Flamengo, Palmeiras, times que já tinham alguma história na competição, mas a frequência, a rotina de estar ali entre os melhores, vem no intervalo mais recente, sabe? Então o Atlético tem muito mais dificuldade que esses clubes, que ele tá na mesma lista dos sobreviventes, né? O Atlético tá nesse ramo assim no futebol brasileiro, nessa linhagem do futebol brasileiro. O que eu acho que a gente pode chamar de elite, sim, do futebol brasileiro. E, cara, é... Vem de projeto, vem de trabalho, vem de organização, vem de investimento também. O Atlético investiu pra tá aí. Então só dá pra sentir orgulho, só dá pra sentir orgulho. Não é qualquer um que consegue. Não é qualquer um que consegue. Ah, mas Thiago, o Palmeiras tá na semifinal da Libertadores. Não importa a Copa do Brasil, óbvio que importa, cara. É grana, é prestígio. O Atlético, ele não só vem ganhando jogos. O Atlético não só vem se classificando, ganhando vagas. O Atlético vem ganhando prestígio. Sul-americano, é prestígio nacionalmente. Mas, cara, não tem quem não olha pro Atlético hoje com uma cara diferente, sabe? Mas quem olha pro Atlético hoje com uma cara diferente, eu duvido que tava... Eu duvido, duvido, duvido que tava acompanhando quando o Atlético tava na zona de abaixamento da temporada passada. Eu duvido que tava acompanhando quando o Atlético tava numa situação complicada com o Eduardo Barros, com o Lucas Silvestre, que não conseguia sair de jeito nenhum. Então, vamos valorizar quem sempre esteve do lado do Atlético? Vamos lembrar como foi duro a escalada até chegar aqui. Não é um trabalho de seis meses, é um trabalho de um ano, sabe? É um trabalho que acho que a palavra-chave é a superação. Então, repito. Se Antônio Oliveira e Paulo Tô e o Júnior colocam ao lado de Flamengo o Atlético Mineiro como um dos únicos não eliminados de competição no futebol brasileiro, é porque tem muito valor esse título, né? Acho que a gente pode chamar de título o fato de ser oi sobrevivente, né? Não é título conquista, mas é um título ali, oi sobrevivente da temporada do futebol brasileiro, pelo menos, até agora. Beleza, rapaziada? Tamo junto, tá nóis, viu? Tchau, tchau, tchau.